Há quatro meses, quando decidiram abrir esse mercadinho no residencial Maria Oliveira, a Marli e o marido dela não imaginavam que se tornariam reféns dos criminosos. Marli conta que no último assalto, os clientes que estavam na porta do mercadinho foram rendidos e agredidos pelos bandidos. Deu a coronhada num, pegou o celular deles, relógio, ainda bem que não pediu carteira, né, para levar os documentos. Durante o assalto, o marido da Marli estava no caixa. Ele conta que ficou sob a mira de uma arma e foi obrigado a entregar o dinheiro. Colocaram a arma na minha cabeça, dali porque o braço veio chegar até aqui, passa o dinheiro, eu virei para cá, aqui era a sessão de 20, eu pegava, colocava na mão esquerda e passava para ele. Aí vindo a de 10, do mesmo jeito, eu não peguei tudo de uma vez, foi de sessão por sessão. Até quando terminou que ele olhou, aí ele já correu. Com medo, o casal passou a trabalhar atrás das grades. Mesmo assim, não se sente seguro, principalmente durante a noite. Aqui deu sete horas, ou só para, vem aqui, só quando o pessoal chega do serviço, sabe, porque aí não tem nada em casa para comer, tem que vir aqui comprar. Mas se for para ficar dando uma voltinha na rua, ninguém anda não. A escuridão aumenta ainda mais a preocupação dos moradores do residencial Maria Oliveira. Esse vídeo foi gravado pela Marli quando estava anoitecendo. Olha aqui, a rua toda, tem duas, três lâmpadas acesas, o resto tudo queimada. Aí, é o setor inteiro assim, a iluminação aqui é das casas. Na rua não tem lâmpada, por isso que tem muito assalto. E os bandidos aproveitam. Os moradores alegam que já cobraram da Prefeitura de Abadia de Goiás o reparo na iluminação pública. Mas o serviço até agora não foi feito. Esse outro vídeo foi gravado durante a noite, quando a escuridão fica ainda pior. Olha só a porta do meu comércio. O escuridão que é. Você vê, porque eu desliguei. Aqui fica claro, porque eu ligo duas lâmpadas aqui fora. Olha só o que você vê. Isso é condições de um setor. Olha aí. Aqui as ruas, essas luzinhas mais brancas são das casas. Mas a rua mesmo não tem luz, não. Criado há cinco anos, o residencial Maria Oliveira fica em Abadia de Goiás, próximo à divisa com Goiânia. Quem vive aqui se sente abandonado, já que a Prefeitura faz pouco ou quase nada pelos moradores. Eu estou com quatro anos que moro aqui. Quando nós chegamos para cá, ainda tinha uma iluminação melhorzinha. Eles foram trocar as lâmpadas, tiraram as lâmpadas melhoras e botaram outra mais ruim. Aí que ficou tudo no escuro. Então aqui nós não temos segurança, nós não temos nada, nada, nada mesmo aqui. Aqui é o seguinte, é o setor mais caro que nós pagamos é aqui. Porque nós pagamos em prato de 600, tem gente que vai pagando 700 contos por mês. E não temos segurança, não tem ônibus, não tem nada. O medo no setor é tanto que durante a noite, os moradores vivem uma espécie de toque de recolher, imposto pelos criminosos. É difícil ver alguém nas ruas durante a noite. Kettner diz que até os motoristas de aplicativos se recusam a levar passageiros no setor. Chegar em casa depois do trabalho é quase uma aventura para os moradores. Como eu trabalho à noite, eu chego em volta de 15 para meia-noite. Não é todos os motoristas que querem entrar no setor por conta da estrada de terra. E um já chegou a me largar na entrada. O meu esposo mesmo, ele trabalhava numa rede de supermercado. Ele saiu porque a gente não tinha meio de condução nenhuma. A gente dependia somente do ônibus. E como a gente não tinha, teve um assalto de um carro que foi largado na estrada de terra. E ele ficou com medo, por isso ele pediu conta do supermercado. A localização do residencial Maria Oliveira acaba dificultando o acesso dos moradores ao serviço de segurança pública. É que o bairro, que fica em Abadia de Goiás, fica bem na divisa com Goiânia. Desse lado aqui fica Goiânia. Desse outro lado, Abadia de Goiás. Quando os moradores são vítimas dos bandidos e ligam no 190, a ligação cai no copom de Goiânia. Que orienta os moradores a acionar a polícia militar em Abadia de Goiás. Que nem sempre tem atendido a expectativa dos moradores. Além disso, quem mora no residencial Maria Oliveira sofre para ter acesso ao transporte coletivo. Isso porque quem mora aqui no Maria Oliveira e precisa pegar o ônibus, tem que caminhar um longo trecho nessa estrada de terra, entrar aqui no residencial Santa Fé, que é um bairro de Goiânia, e vir até aqui, onde fica a parada de ônibus. O problema é que quando os moradores estão indo ou voltando do ponto de ônibus para chegar no setor, eles acabam sendo assaltados nesse trajeto. O que aumenta ainda mais o problema da falta de segurança na região. Do ponto de ônibus que fica no residencial Santa Fé, em Goiânia, até o residencial Maria Oliveira, que fica do lado de Abadia de Goiás, os moradores precisam caminhar até um quilômetro por essa estrada de terra para chegar em casa. Os ônibus não entram no setor e quem chega em casa durante a noite tem que enfrentar o medo ao passar por esse trecho. Até a minha casa da rodovia fica a dois quilômetros. Andei a pé, com muito medo, olhava para trás, qualquer barulho eu olhava porque eu tinha muito medo. Aqui as crianças para estudar tem que ir de pé quando vai para o colégio, se quiser estudar, se não quiser não vai. Diante de tantos problemas, os moradores do residencial Maria Oliveira decidiram pedir socorro às autoridades. Eles cobram a extensão da linha de ônibus até o bairro, melhorias na iluminação pública e mais empenho da polícia para conter a ação de criminosos que estão tocando o terror na região. Estou aqui pedindo socorro. Esse setor é grande, tem mais de mil moradores, mais de mil pessoas e não tem iluminação. A pessoa não pode sair na rua. Nós estamos pedindo ajuda, eu sei se que ajuda nós, para ver se eles botam lâmpada nos postos aqui. Está tudo no escuro, não tem luz aqui. Você vê a luz aqui, mas não acende. É tudo no escuro. Então se nós não tivermos segurança, não tivermos... Aqui se adoecer uma pessoa aqui, depois morre a minga, porque você liga, não vem ninguém atender a gente. Então nós estamos pedindo socorro a vocês, que ajudam nós. Queremos melhoria para o nosso setor!